Muito bem! Não, não falou bem. Muito bem! Agora ficou bem. Eu ia falar mais muito bem, mas eu não vou falar. Então, eu estou gravando o Werda de número 3. Hoje estou mais tranquilo, não estou fazendo todas as idiotices. Estou no meu quarto. Como vocês podem ver, atrás de mim estão 3 instrumentos musicais com as quais eu durmo embaixo deles. A minha cama está aqui embaixo. Essa aqui é uma guitarra Les Paul Special Edition da Epifane. Tem um violão da marca Walden. É um violão folk. E esse pequenininho aqui, opa! Esse pequenininho que vocês estão vendo aqui é da Yamaha. Foi o que eu comecei a estourar. Eu sei tocar um pouco de violão. Nem tanto, mas é alguma coisa. Vocês podem ver no Soundcloud. É o mesmo nome do Youtube. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu sei que o meu canal, os coisas que eu gravo, não passam de 10 pessoas que vão ver. Eu tenho certeza disso. Mas eu faço isso por hobby. Eu queria deixar isso bem claro. Entendeu? Os poucos amigos meus que vêm, ficam me sacaneando, dizendo É, você não tem bio, você não tem bio. Eu não sei. Na verdade eu sei disso. Mas eu estou um pouco me ligando. Porque eu faço isso porque eu gosto. Eu vou aproveitar esse momento que eu estou de férias. Para fazer o que eu faço de hobby. Se vocês veem, tem outros canais meus com outras coisas. Tem um canal que eu coloco só algumas brincadeiras que eu faço. Tem outro canal que eu faço um negócio mais sério, né. Tinha algumas videoaulas relacionadas a tecnologia. Até porque, não sei se vocês sabem, óbvio que não sabem. Eu estou me formando em análises de sistemas. Estou formado técnico de informática. Além de outros cursos, algumas coisinhas. Ou seja, eu tenho um pouco de conhecimento. Enfim, é basicamente esse o recado que eu queria dar. Esse vídeo passou de 1 minuto. Incrivelmente, né. Porque a maioria dos vídeos que eu faço são bem curtinhos. E... é isso. É... Tá dado o recado. Vamos tentar chegar aos 30 vedas. Cada dedo aqui vale 10. 10. E é isso aí. Um abraço para vocês. Tchau. Falou.